Música Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, estamos de volta aqui para fazer mais um anúncio E de mais um pus que vai ter aí mano Só que dessa vez vai ser no canal do meu parceiro Passa de Ball E também vai ser o Prêmio Estrelato agora né Vai mudar o nome, vai ser Prêmio Estrelato, não vai ser mais pus Bom, pelo menos no canal dele né, não no meu canal, no meu canal ainda continua sendo pus que Só que no canal dele vai ser Prêmio Estrelato Por que Prêmio Estrelato? Vou estar explicando aqui a vocês Agora esse Prêmio do Passa de Ball vai ser no canal dele Vai valer só de gols de rumo ao estrelato, beleza? Vai valer de gol de rumo, não vai valer gols de outras coisas Só apenas de rumo E também você pode estar fazendo o seu PSP e PS2, beleza? Bom, como é que vocês vão mandar os gols para participar desse pus que né? Vocês vão estar mandando no grupo que eu vou estar deixando aqui na descrição do grupo do canal dele né Do Passa de Ball Para quem não sabe já é o parceiro aí já de um mês já né, atrás Ele faz meus thumbnails, para quem não sabe, esses thumbnails tops que vocês veem né Mano, entra no grupo lá, é só entrar no grupo, o primeiro link na descrição aí Inclusive vou estar deixando o canal dele para vocês irem lá ativar o sino né Ele vai estar falando mais de detalhes né, sobre o Cuscas Então ativem o sino do canal dele e se inscrevam também Para não perder nada Porque o conteúdo dele é bom né cara, não é só o Prêmio Estrelato que vai ser da hora Ele tem um canal muito da hora também Conteúdo é muito igual o meu né, para quem não conhece Então se você gosta de conteúdo de rumo ao estrelato, de PSP PS2 é a mesma coisa né Então entra lá Se você escuta o meu conteúdo, você vai curtir o dele também Beleza? Vamos passar lá no canal dele mano E é isso Mande os gols para esse grupo aqui que eu vou estar deixando na descrição Beleza? Grupo do canal dele Bom, como vai funcionar esse Prêmio Estrelato dele né A primeira parte vai ser em live né A gente vai selecionar todos os gols e vamos ver ao vivo todos os gols Entrar entre os 10 melhores Vai fazer um top 10 aí no dia 16 de agosto numa live que vai acontecer às 4 horas da tarde Beleza? Lá no canal dele eu vou estar participando também Vai ser eu e ele que vai estar fazendo a votação de quem vão ser os 10 melhores né Que vai estar entrando para a fase semifinal do Prêmio Estrelato Beleza? E vai acontecer Você manda o gol até o dia 15 de agosto Dia 16 vai ser essa live que eu acabei de falar E no dia 21 vai ter a semifinal né Vai ser ele, vamos fazer um compilado desses 10 gols né Que foram os melhores E vamos estar postando no dia 21 de agosto lá no canal dele E vocês mesmos vão votar E os 3 mais votados vão ter uma nova chance de participar no dia Eu não sei qual vai ser o dia Porque vai ser no mesmo dia que a premiação da FIFA atual né Do Puskas atual Vai ser em setembro mas não sei a data ainda Lá no canal vocês vão ficar sabendo lá qual data que vai ser o Puskas final Então os 3 melhores vão estar entrando na fase final do Puskas beleza? Então é isso galera Acho que é praticamente só isso Não tem nada que falar mais Peço de novo para que se inscreva no canal dele Bom e também depois desse Puskas dele Eu vou tentar fazer aí mais um Puskas no meu canal Só que agora vai ser de todas as plataformas beleza? PS2, PS3, PS4, Xbox e tudo que for plataforma de jogo beleza? Bom então é isso Vou ficando por aqui galera Prêmio Estrelato Não se esqueça de passar no canal do Puskas e Bol E é isso Espero vocês lá no dia 16 Na live às 4 horas da tarde Vamos estar analisando gol por gol E vamos estar selecionando os 10 melhores beleza? Então manda o seu gol para eles Já tem muito gol lá Mas a gente vai dividir em duas categorias né Vamos dividir em gol de PSP e PS2 Então mano Corre lá e manda para ele Vocês tem duas semanas ainda mano Hoje é dia 20 Não agora é dia 30 né Eu estou gravando esse vídeo dia 29 Mas agora é dia 30 Nada que vocês estão vendo esse vídeo E manda lá mano Tem 15 dias para vocês mandarem para ele ok? Então é isso galera Muito obrigado Valeu Falou E até a próxima Fui Até mais Veja E até a próxima Tchau Tchau E aí Obrigado.